Música Bom galera, estamos aqui no stand da Fiat Poucas mudanças, nada de muito diferenciado do que a gente tem já no mercado Uma das novidades é a Toro que agora recebeu o motor 2.4 de 16 válvulas Com câmbio automático de 9 marches, o mesmo câmbio que ela possuía já E 174 cavalos na gasolina e 186 cavalos no álcool Com um torque máximo de 25 kg no álcool, a 4000 RPM Provavelmente o carro vai ficar bem mais forte do que a gente já avaliou E também como ganha em força, eu adoro esse branco perolizado Como ganha em força, acaba ganhando também no consumo de combustível Porque você precisa pisar menos para o carro andar Então é isso aí galera, mas do restante a Toro é o mesmo carro O interior é a mesma coisa também Bom, uma das outras novidades da Toro fica por conta do Black Jack Que é uma versão especial, uma série especial da Toro Com todos os detalhes em preto Roda, ela é inteira pretona Neste caso ela tem o motor, o diesel 2.0 Que é o multijet, que também a gente já avaliou no canal Mas de diferente, nada Só alguns detalhes mais escurecidos somente Internamente os detalhes ficam por conta de tudo possível preto Teto preto, todos os detalhes possíveis no carro É em preto, Black Piano E nada em cinza, tudo em preto mesmo O carro ficou com a descrição bem perto do que o nome oferece Bom galera, essa é outra novidade do stand da Fiat É o 124 Spyder Infelizmente não vai ser possível ter aqui no Brasil É um carro com o motor 1.4 de 16 válvulas multi-air turbo Que é o mesmo motor utilizado no 500 Abarth Com 160 cavalos e 25 kg de torque O carro é bem bonito E é pequeno teoricamente Apesar de ter o capô grande e o motor bem pequeno Ele tem uma descrição bem legal O carro fica bem esportivo Com uma cara assim, um quesinho de Alfa Romeo mesmo E uma pena não vir para o Brasil um carro desse Seria bem legal a gente ter um carro esportivo Diferenciado e conversível aqui no Brasil É isso aí Vocês podem me perguntar por que o Mobi seria Uma novidade da Fiat É porque esse Mobi Este Mobi que é o Drive Recebeu o motor 1.0 de 3 cilindros E ele não é multi-válvula Ele é um motor 1.0 de 6 válvulas 3 cilindros É um motor novo da Fiat Começou no Uno e agora no Mobi também 3 cilindros e 75 cavalos E 9,9 kg de torque no álcool Isso porque ele não é multi-válvula Então ele ficou mais fraco que o Up E o porquê que a Fiat Pôs os 3 cilindros não multi-válvula Ela acredita que o motor multi-válvula Você consegue tirar menos torque em baixa rotação E no caso do motor com 6 válvulas Você consegue mais torque em baixa Conseguindo mais ainda economia E este carro promete uma economia muito boa de combustível E este é o novo motor 3 cilindros Você vê que é bem compacto Ocupa pouco espaço Isso é legal mesmo Porque o cabeçote não sendo multi-válvula também Ele fica pequeno em cima Legal Legal Bacana Deve ser o peso também do motor Que deve ser muito baixo Esse é o novo motor da Fiat Firefly De 3 cilindros De 1.0 Eles são só 6 válvulas É um motor muito tecnológico E a Fiat fala que é um motor também muito econômico Em tamanho e peso Realmente mudou bastante O Uno sofreu algumas mudanças estéticas Nada de muito agressivo A frente até que ficou um pouco mais bonita Mais agradável ao olhar E na traseira não muda nada E também a Fiat recebe um motor De tanto 1.3 quanto 1.0 1.3 4 cilindros Que é neste caso do Whey E também recebe o 1.0 Firefly As duas motorizações novas da Fiat Só uma prévia do Funo Sport Recebeu rodas novas Um novo grafismo Aerofólio Bem bonito Alguns detalhes Na parte traseira Mas nada muito novo Internamente Bem legalzinho o carro O Uno Sport também recebe a nova motorização 1.3 Firefly da Fiat 109 cavalos no álcool e 14,2 kg no álcool de torque Então o carro mesmo perdendo o motor 1.4 ganhou em força e em cavalaria Bom, claro que no estande da Fiat não podia faltar a Griff A Abarth Que é uma grife que faz as preparações de motores para a Fiat há algum tempo já E aqui no caso a gente tem o 500 Abarth Que tem uma certa esportividade É um motor 1.4 também Multi Air Que neste caso ele produz 167 cavalos Ele é um pouco mais forte que o 124 Spider E mesmo utilizando a mesma motorização Isso aí galera Alguns detalhes O carro é bem baixo E eu tenho uma curiosidade de dirigir esse carro Eu acredito que tem uma esportividade por cima disso Eu tive a oportunidade de ter um Punt Jet Eu já gostava bastante E eu sinceramente gostaria muito de avaliar este carro Eu estou esperando a Fiat me autorizar A dar a liberdade de me autorizar e avaliar este carro também Nessa parte interna do 500 Abarth É legal o painel Infelizmente não está aparecendo nada aqui Pressão de turbo Ele tem o detalhe na cor do carro Agora conta com o sistema multimídia É um carro bem compacto Mas tem um acabamento bem legal mesmo E bem esportivo Isso aí galera Esse aqui é um Mobi Preparadinho pela Mopar Ele tem a suspensão rebaixada Umas rodas bacanas e os freios esportivos Mopar Tem todo Duas cores Parte do teto e coluna de porte para cima em preto Ficou bem bacana O carro Segue a mesma linha do Mobi normal Porém com uma certa esportividade Muito legal o carrinho Vamos ver se por dentro mudaram alguma coisa Legal o tetinho Se o filme escuro Por dentro Só o banco em couro Com a descrição Mopar E o painel nada de diferente Com relação às outras versões Muito bacana As pedaleiras Na marca Sparkle Que também dá maior esportividade Show de bola Bom galera Isso aqui eu vou ter que fazer a questão de filmar Filmar Apesar de ter perdido a versão T-Jet Que é um carro que eu gostava bastante Agora ela só é oferecida na Blackmotion Com motor 1.8 Câmera de ré Ela tem toda uma Uma magia É um carro bem legal Eu sempre gostei Eu tive um ponto T-Jet Achava maravilhoso o carrinho Infelizmente não é mais T-Jet A Fiat tira o T-Jet de linha A tendência é o ponto mudar a cara dele Ou até sair de linha Não tem previsão nada Porém A Fiat não pensa em continuar com o ponto nesse modelo Mas é um carro que a gente tem que tirar o chapéu Porque é muito bonito mesmo